Flávia trabalha no ramo de biscuit há mais de 10 anos. No começo era apenas para ocupar a mente e aos poucos a família e os amigos começaram a fazer pequenas encomendas. Atualmente ela confecciona desde personagens de desenhos animados, bolos fakes, velas, topos de bolo, bonecos de biscuit personalizados, entre outros. A artesã foi se aperfeiçoando com o tempo e nunca fez nenhum curso na área, mas confessa que a arte do biscuit é um grande desafio. Os personagens, o infantil me chama mais atenção, me alegra mais quando eu faço, não que eu não goste dos outros. Agora a parte adulta, que envolve noivinhos, caricaturas, geralmente é mais complexa de fazer, principalmente porque você pega a característica muito pessoal da pessoa. Então isso demanda bem mais tempo e às vezes demanda mais tensão. Falando em tensão, quando você está desenvolvendo uma peça, confeccionando, por exemplo, um personalizado, você costuma ouvir música, você já gosta mais de silêncio? Depende muito do dia. Tem dias que eu coloco uma música ali no spot e deixo rolando. Geralmente eu sempre associo com a imagem do que eu vou criar, trabalhar em cima daquela imagem, porque tudo eu falo que não é cópia, a gente tira uma referência. E a música ajuda bastante. Você acha que o artista é valorizado? Você consegue viver da sua arte? Não, não consigo. Gostaria, gostaria. Infelizmente muitas pessoas confundem a arte com o I-99. Então a partir do momento que é personalizado, que algo é feito diretamente para você, que vai marcar um momento, tem todo um diferencial. Mas infelizmente nem todas as pessoas reconhecem. De imagens humanizadas, a de animais, ela faz de tudo um pouco. O valor e o tempo do trabalho varia conforme cada projeto e detalhe desejado. A gente desenvolve muito em cima da personalidade da pessoa, né? Então a gente tenta criar algo que represente e que seja importante para aquela pessoa, para que quando ela olhe para aquela peça, ela se sinta representada e não só, ah, é só uma coisinha. Não. E a gente envolve muito amor também em cada criação. E falando em representação de personalidade, a nossa entrevistada de hoje é minha amiga de muitos anos, então ela me conhece e fez essa caricatura aqui. Acho que é caricatura, né Flávia? Ela falou assim que assistiu uma das nossas reportagens e fez aqui, com a camisa, a cor do palitó que eu estava apresentando uma das matérias no dia. Eu fiquei muito feliz, como a Flávia mesmo citou, tem coisas que tem preço e outras tem valor. Então essa daqui será uma lembrança eterna deste dia e dessa matéria. Flávia, para conhecer um pouco mais sobre seus trabalhos, rede social, telefone. Bom, meu telefone é o 359-8853-4699. O Instagram é Flávia, underline, só em arte, underline, biscuit. Lá você vai encontrar todos os meus trabalhos, né? Aqui nós temos uma pequena amostra, bolo fake, personagem, noivinhos, tudo isso é só entrar em contato.